A Pan-Americana é uma escola de arte e design. Nosso negócio é estimular as pessoas a pensarem de um jeito criativo. Então, por que não fazer isso na nossa comunicação? Um pontinho vermelho pode ser só um pontinho vermelho. Ou não. O que é um pontinho vermelho pra você? Ou a cor amarela? Um prego num pedaço de madeira? Ou numa parede? Os pensamentos de um cartum? O diálogo numa foto? Ou num filme? Angelo, seu bastardo nojento. Você queimou meu secador. Eu não estou de TPM. Ideias simples que respondem a mesma pergunta. Até onde vai sua criatividade? eазд obrigada. Música Olá, eu não estou de TPM. TPM. O Brasil pode ser gente que tem uma conversa TPM. E as pessoas, de TPM. O Brasil pode ser gente que tem alguém que acontece Éключamos.